Música Estabelecimentos que comercializam ciclomotores no Estado podem ser obrigados a informar aos consumidores a necessidade de registro de licenciamento e de autorização para condução em vias públicas. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim recebeu parecer pela constitucionalidade na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. De acordo com Amorim, muitos acidentes com esses veículos vêm ocorrendo especialmente nas orlas do Estado. E além da regulamentação que já foi feita, é preciso também que haja essa comunicação com o consumidor final para que ele saiba com clareza dos seus deveres após a aquisição de um ciclomotor. A gente tem tido muitos problemas com esses veículos, sobretudo motos elétricas, patinetes elétricos, que têm causado acidentes na orla das praias do Rio de Janeiro. A gente enfrentou o tema aqui regulando a matéria. Agora, é importante que o estabelecimento que vá proceder à venda desse tipo de equipamento informe ao cliente final a necessidade de respeitar essas regras e das limitações para o uso desse tipo de equipamento, evitando acidentes como tem acontecido, a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro. O desconto de contribuição sindical na folha de pagamentos dos servidores públicos do Estado pode ser proibido. A proposta que veda esse desconto foi discutida entre os parlamentares que analisavam uma possível invasão de direito individual do trabalhador. Mas a questão foi superada e o parecer favorável foi aprovado. Segundo o autor e presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, se for da vontade do servidor, esse pagamento vai poder ser feito por ele mesmo, mas sem demandar custo e serviço à administração pública. É livre o acesso aos sindicatos, às associações de servidores e desde que aquele servidor faça manifestação expressa do seu desejo de contribuir para o livre associativismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a demanda que a gente acaba fazendo para o poder público que emprega ali uma quantidade de servidores, todo um aparato técnico para proceder aos descontos e o pagamento para diversos sindicatos. Então a gente quer tirar esse ônus do poder público estadual. E uma discussão que foi levantada era sobre um potencial atingimento a uma lei federal que versa sobre a CLT. A relação dos servidores do Estado não é seletizada. Ela é estatutária, portanto a gente só está aqui legislando sobre esse tema para os servidores públicos e não para aqueles contratados em esquema de serviço por via de CLT. Outro projeto de autoria do deputado que recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas pela CCJ é o que altera a lei de proteção aos animais no Estado para incluir a proibição de práticas que submetam os bichos a tratamento cruel, como transportar animais vivos no transporte marítimo e ou fluvial com a finalidade de abate para o consumo. É para impedir a comercialização de animais vivos. Então a exportação de animais vivos é o que demanda, segundo aqueles que fazem a pauta de defesa dos animais, o sofrimento dos animais durante todo o trajeto. Então é uma mudança significativa. Me parece uma mudança que vai servir de modelo para o Brasil e que cria regramento próprio aqui para o Rio de Janeiro. Vai ser discutido, obviamente, no plenário, receberá muitas emendas, mas é um passo importante da gente discutir um tema atinente à defesa, à proteção animal. O Rio de Janeiro pode contar com uma política estadual de promoção à segurança nas unidades de ensino públicas e privadas do Estado. O projeto de lei de autoria da deputada Élica Taquimoto e também dos deputados Renato Machado e Yuri foi aprovado na CCJ e agora segue com emendas para discussão em plenário. A gente está falando em prevenção e acolhimento também dessas vítimas. Então como a gente faz para prevenir? A gente tem como detectar nas escolas, se os profissionais foram capacitados para isso, e essa política estadual fala sobre isso, sobre capacitação de profissionais da educação, detectar, de repente, origens dessa violência. Então isso, por exemplo, é uma coisa que se trata. E daí a gente, detectando essa origem, como é que a gente vai atuar isso? E também em consonância com outros órgãos públicos, de como a gente pode diminuir, atuar para prevenir e acolher, no caso, as vítimas de uma forma humanizada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto